Bom pessoal, vou mostrar aqui como é colocado um peitoral e um aralho, ok? Primeiro a gente pega o peitoral, a gente abre um pouquinho aqui, ó, essa fivelinha, deixa um espaço aqui de mais ou menos um tamanho de uns 20 centímetros, tá? Diâmetro de espaço pra você poder movimentar o peitoral, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, que é a parte menor de encaixe, a gente vai colocar a cabecinha da arara, ó, cabecinha da arara, ok? Começando pelo lado esquerdo, tá aberto, que eu falei, né, pra deixar um espaço de uns 20 centímetros, erguei a asa do animal, passar por baixo, sempre verificando se não ficou com uma peninha ali, porque possa vir a machucar, ok? Aí a gente vai controlando aqui, puxando pelo lado direito. Agora vamos lá na outra asa, a asa direita, com o espaçamento aqui que eu falei, no início, de uns 20 centímetros, erguei a outra asa, passa por baixo, sempre verificando aqui embaixo, se não tá machucando alguma pena, ó, posicionando, ok? Fechou, aqui em cima, sempre no meio, agora a gente vai regular aqui por essa presilha, né? Vamos lá, regulando aqui, ó, dá mais uma regulada aqui em cima nas costas, que ele vai pra direita e pra esquerda, sempre posição no meio, regulou, não muito apertado e não muito solto, que ela não consiga escapar. Puxou a ponta principal, travou, tá colocado. Sempre lembrando que a ave tem que estar acostumada, ok, pessoal? Desde bebê, ela tem que estar acostumada a peitoral. A ave que fica muito tempo sem colocar, que não tem conhecimento do peitoral, é difícil de colocar. Vamos lá, pessoal, agora pra retirar o peitoral, ok? Tem essa fivelinha aqui, ó, nós vamos deixar aqui um pouquinho solto, né? Deixar aqui a pordinha solta, soltar, né, da fivela, ok? Vamos soltar, puxar em torno de uns 20 centímetros aqui, ó, e soltar o lado esquerdo. Deixar frouxo mesmo aqui, ó, soltando o lado da asa esquerda, ok? Ó, atenção, pessoal, ó, passando aqui por dentro da asa, ó, soltou, outra asa, ó, sempre puxando pra deixar largo, pra não machucar a asa, pra você ter liberdade de fazer isso aqui, ó. Retirou e puxou na cabecinha dela, ó, peitoral retirado, ok? Tchau, 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 tchau.